Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal Aventuras na Leitura Gente, o vídeo de hoje vai ser mais um da série sobre o meu atual curso na segunda graduação que é o curso de Letras Venho recebendo muitas perguntas com relação ao curso e estou gostando muito disso, gente, de poder interagir com vocês Lembrando que tudo que eu falo aqui é com base na minha experiência até agora Então, sempre que você quiser uma dica de alguma faculdade onde tenha curso de Letras pesquise, ligue para a faculdade, converse com alguém que também já estudou nessa faculdade nessa universidade que você quer estudar vá até a faculdade, vá até a universidade, converse com coordenação tire suas dúvidas, porque é muito importante principalmente em relação à grade porque varia muito de uma universidade para outra Se você tem alguma dúvida em relação ao curso que eu não falei em nenhum dos vídeos que eu fiz sobre a faculdade de Letras e nem nesse vídeo, deixa nos comentários Mas vamos lá A Adriana Lobac me mandou um comentário com várias perguntas então foi um dos motivos de eu decidir gravar esse vídeo porque era muita coisa para responder Então vamos lá, a Adriana começa assim Kelly, gostei do seu vídeo, obrigada Adriana Para trabalhar com edição ou revisão Aliás, qual é a diferença entre edição e revisão de textos? É preciso fazer o quê? Pode ser português e inglês? Primeiro, a edição e a revisão podem trabalhar podem ser trabalhadas juntas pela mesma pessoa ou não? Normalmente trabalham de formas separadas Acho que revisar um texto está mais na nossa área de letras diretamente e existe muito do profissional de letras essa questão da revisão é uma questão bem cuidadosa a edição também está ligada mas eu acredito que revisar um texto precisa ter mais cuidado do que na própria edição Com certeza você pode trabalhar nessa área de edição, revisão com curso de letras sendo que algumas empresas vão exigir que você tenha alguma especialização na área outras talvez não então depende muito das empresas em que você pretende trabalhar caso necessite de alguma especialização no Rio de Janeiro pelo menos eu encontrei uma faculdade um curso ou dois, agora eu não lembro um que é na Universidade Santa Úrsula então até me escrevi lá para receber alguns e-mails para saber como é mais ou menos o curso então é bom sempre, além do curso da graduação a gente fazer uma especialização nessa área e a literatura está inclusa em português e inglês ou para estudar essa área é necessário se especializar em estudos literários normalmente, até hoje, todos os cursos que eu conheço que eu já pesquisei antes de decidir em qual universidade eu ia entrar tinha a literatura presente então, tanto é que na que eu faço faço letras português e inglês eu tenho a literatura parte da língua portuguesa, porque eu não tenho todas não tenho a literatura da língua portuguesa que abrange todos os países que falam a língua portuguesa mas a gente trabalha com literatura brasileira e portuguesa e no inglês a gente trabalha com literatura inglesa e americana então, normalmente, vai ter literatura no curso de letras mas é sempre bom dar uma pesquisada antes no curso de letras são dois anos de estudos gerais e dois anos de especialização isso depende muito da faculdade e da universidade em que você está então, na minha, no caso, é tudo junto e misturado são os quatro anos onde eu estudo língua portuguesa, língua inglesa, literatura no mesmo período aí tem linguística também no mesmo período só que vai variando aí no próximo período eu vou ter linguística 2 no outro, língua portuguesa 2 e literatura portuguesa 2, por exemplo então, tudo junto e misturado na faculdade que eu estudo próxima pergunta que a Adriana fez é bem bacana é necessário ter um conhecimento prévio da língua inglesa? então, sim, na maioria das universidades que oferece o curso de letras portuguesa e inglês eles já começam imaginando, tendo a certeza, no caso, que você já tem certo conhecimento de inglês outros cursos de outros idiomas, por exemplo, italiano, alemão, enfim normalmente eles começam do básico da faculdade mas português e inglês, até hoje, aonde eu vi, não é assim é claro que nos primeiros períodos vai ser aquele inglês mais light que você vai se adaptando, você vai lembrando de muitas coisas que você estudou foi assim comigo, porque eu entrei ano passado na faculdade sendo que eu tinha terminado o curso há uns 2, 3 anos atrás e não tinha pego mais nada de inglês então eu estava bem enferrujada agora, as aulas de inglês da faculdade estão me ajudando muito então, para o curso de letras portuguesa e inglês é muito importante que você tenha algum conhecimento prévio do inglês para você não se perder muito até porque, pelo menos onde eu estudo e em outros cursos que eu também sei, de faculdades aqui no Rio de Janeiro que eu tenho amigas que estudam as aulas que envolvem língua inglesa são ministradas em inglês então, por isso também que é muito importante que você tenha pelo menos o conhecimento de mesmo o que for de você, só compreender só da compreensão, já vai ajudar muito você aprende o que no início do curso? então, minha situação é um pouco complicada como eu já falei aqui no vídeo sobre o curso de letras que eu não comecei do primeiro período na verdade, não abriu turma para quando eu iniciei como eu já tinha outra faculdade, já tinha eliminado uma série de matérias eu já iniciei no terceiro período então, todas as matérias pedagógicas que vem no começo eu eliminei já porque eu já tinha feito história já tinha feito essas matérias no curso de história mas, pela grade que eu olhei do curso uma revisão do que você aprendeu no ensino médio só que, é claro, é aquela revisão mais profunda sempre tem alguns conhecimentos a serem acrescentados mas, a língua portuguesa é tranquila língua inglesa também tranquila em teoria literária também, no primeiro, segundo período e literatura brasileira e portuguesa então, o início é tranquilo se você se dedicar aí é bom que você já vai até pegando o ritmo mesmo do curso, da faculdade, enfim a última pergunta da Adriana foi há necessidade de escolher a especialização logo que entrar na faculdade? bom, Adriana, acho que não até porque, se você entrar na faculdade gostando muito de língua portuguesa no decorrer, conforme você for estudando outras coisas você pode adquirir outros gostos, né? por exemplo, eu sempre quis fazer especialização em literatura brasileira mas hoje já estou meio assim com a literatura portuguesa porque literatura brasileira eu amo mas eu aprendi a amar e a conhecer a literatura portuguesa também eu fiquei encantada então, o seu gosto pode variar muito durante o curso então, não tem essa necessidade conforme for terminando, você já vai encaixando suas ideias mais ou menos assim, o que você mais gostou do curso enfim, vê a área que você quer seguir e escolhe uma especialização bem bacana Adriana, eu espero que eu tenha conseguido responder tirar as suas dúvidas a Ana Júlia Soares escreveu assim Oi, amei o vídeo mas eu queria, se possível, que me respondesse algumas perguntas estou na dúvida eu vou começar daqui a alguns meses a faculdade de letras licenciatura na Universidade Federal do meu estado parabéns Ana Júlia, federal, muito bem e assim, aqui temos que escolher as opções de letras português, gramática e literatura ou português, gramática e inglês daí eu tenho uma dúvida que assim se eu cursar português, gramática e inglês vai ter matérias de literatura também eu gostaria de saber a diferença entre as duas opções e em que momento eu vou ter que fazer a escolha logo no início do curso se responder eu vou ficar muito grata então Ana Júlia, vamos lá eu não sei se eu vou poder te ajudar muito porque você falou aqui que a opção de uma é português, gramática e literatura então provavelmente você vai ter a literatura que envolve língua portuguesa já inglês, você falou que é inglês, gramática ou português, gramática e inglês então, como é licenciatura eu acredito que você deva ter literatura inglesa e portuguesa nessa de inglês sim mas é muito importante que você se informe melhor na coordenação do curso da sua faculdade da sua universidade porque o currículo muda bastante de um estado para o outro o currículo das universidades algumas coisinhas muda bastante então, mas eu acredito que por ser licenciatura você se escolher a opção de inglês você vai ter literatura que envolve a língua portuguesa e a língua inglesa no caso literatura americana, literatura inglesa enfim, mas é muito importante você confirmar isso na coordenação do seu curso dá uma ligadinha para lá ou compareça na secretaria só para tirar essa dúvida a Roberta Muniz também me perguntou me deixou um comentário aqui falando assim Oi, me dá um help vamos lá, vou tentar te ajudar quero cursar letras portuguesa e inglês mas não sou fluente no idioma as aulas são ministradas em inglês? então, Roberta como eu falei até respondendo outro comentário normalmente, as aulas no curso de letras em inglês são ministradas em inglês por isso que é importante que a gente tenha algum conhecimento prévio do idioma ou esteja fazendo um curso um cursinho de inglês durante a faculdade que ajuda demais mas isso não te impede se você for uma pessoa muito esforçada na minha sala mesmo eu tenho o exemplo de uma amiga minha muito querida que ela faz curso de inglês mas ela ainda assim tem muita dificuldade no inglês mas ela é muito, muito esforçada super esforçada ela estuda também por conta própria ela tenta entender o inglês ali ela se esforça ao máximo tira as dúvidas conversa com os professores e ela está conseguindo então isso depende muito depende muito de como você é com o idioma e você já sabendo compreender entender mais ou menos o que estão falando já ajuda muito pelo menos a explicação você já vai entender Roberta ainda escreveu assim amo ler e escrever não gosto muito de literatura alguém conhece a Souza Marques de casca dura? já ouvi falar na Souza Marques principalmente dos cursos de medicina agora de letras não sei te dizer como que é ela fala que o curso de pedagogia ou letras está muito barato com 50% de desconto tá mesmo? 50% de desconto é um bom desconto mas é sempre bom procurar saber mesmo se alguém conhece e se alguém conhecer a gente o curso de letras na Souza Marques de casca dura aqui no Rio deixa nos comentários para ajudar a Roberta a Tainá Nascimento escreveu assim adorei sua exposição acerca do curso obrigada Tainá pretendo cursar letras quando terminar minha graduação em direito muito bom preciso de uma opinião sua dentre as privadas do Rio qual delas oferece o melhor suporte de ensino em letras obrigada e sucesso na sua carreira como eu já andei pesquisando antes de entrar eu procurei uma universidade que foi onde eu escolhi fiz história lá então eu já conheci a metodologia eu gostei bastante da metodologia de tudo, enfim do tempo que eu passei lá fazendo história então decidi cursar letras eu gosto muito da grade da Unigran Rio e... assim, atingiu minhas expectativas então a gente tem literatura, linguística teoria da literatura língua inglesa, língua portuguesa com professores, mestres e doutores que também trabalham com pesquisa isso é muito bacana e tem a PUC também, né? a PUC que é a mais conhecida principalmente para o curso de letras inclusive eu estou até dando uma olhada nos cursos de extensão e de especialização lá que são bem bacanas a PUC Rio também é uma boa para você dar uma olhadinha uma pesquisada porque eu acredito que a PUC também seja se não for uma das melhores, é a melhor tem também a Viga de Almeida que também dizem que é muito boa inclusive a Veiga agora está com ensino à distância para o curso de letras graduação à distância então, Tainá, assim das que eu pesquisei aonde eu iria estudar mesmo eu dei uma olhadinha na Viga de Almeida que é segundo ou terceiro lugar do Enad a PUC que é a primeira e a Unigran Rio que é a segunda ou terceira eu sei que a Unigran Rio e a Veiga de Almeida ficam meio que empatadas aí no Enad então, essas três estão nos três primeiros lugares do Enad se eu não me engano que a da última vez que eu li era isso mesmo então, essas três eu gosto bastante da grade e tudo que eu já procurei saber também obrigada e sucesso na sua carreira obrigada, Tainá, você pelo comentário espero ter te ajudado a Ana Carolina Bernardes também comentou assim amei o vídeo obrigada, Ana vou cursar letras ano que vem e estou cheia de, isso no caso foi final de 2016 então ela deve estar cursando estou cheia de dúvidas e pesquisando muito principalmente sobre a questão de público e particular mesmo fazendo licenciatura eu consigo trabalhar nas outras áreas fora da sala de aula tranquilo, né? então, Ana acho que eu comentei isso no vídeo que eu fiz sobre o curso de História e sim, você consegue sim trabalhar em muitos lugares com licenciatura sem ser sala de aula até porque eu com letras meu objetivo também não é ficar somente na sala de aula, né? é tentar coisas novas além da sala de aula também claro que eu gosto do que eu faço de ser professora mas é bom a gente também tentar outros caminhos e é só interessante você olhar principalmente quando tem concurso tem muito concurso público para revisora de texto principalmente em universidades federais enfim esses concursos, por exemplo você consegue fazer numa boa com licenciatura a Amanda Olegário falou assim eu faço História companheira aí, ó e já estou pensando em fazer outra graduação assim que me formar e uma das minhas opções é letras e eu gosto muito da parte de literatura e idiomas mas principalmente o de idiomas e penso em me graduar em dois idiomas que são inglês e espanhol então, é possível se graduar em letras em dois idiomas Amanda, isso eu não sei te responder mas eu acredito que na mesma universidade você não consiga porque pelo menos aqui no Rio a gente pode fazer uma faculdade pública cursar uma universidade pública e uma particular ao mesmo tempo você só não pode cursar fazer dois cursos na universidade pública ao mesmo tempo então, pode ser que em uma universidade você faça português e inglês e na outra português e espanhol ou se você decidir fazer português e inglês em uma você ainda elimina a matéria para quando você fazer a outra você vai fazer bem menos matéria só o básico daquele idioma só o que você não cursou ainda e é isso, gente espero que vocês tenham gostado do vídeo que eu tenha ajudado vocês e lembrando que tudo que eu respondi aqui foi com base na minha experiência e que vale muito você se formar melhor na universidade em que você quer estudar porque, como eu disse varia muito a grade de uma universidade para outra de um curso para o outro é isso, gente vou deixar aqui embaixo os vídeos que eu fiz sobre o curso de letras sobre o curso de história e as minhas redes sociais então, um beijo e até a próxima tchau, tchau